A gente está tomando o QG, aguardem! Lançando granada! A gente está tomando o QG! O QG é nosso! Tem um reforço disponível! A gente está na frente! A gente está no reforço disponível! Inimigo, perto do reforço disponível! QG desativado! Reagrupar! Próximo QG em 10! Se preparem! Estou te cobrindo! Um novo QG estabelecido! Estou te cobrindo! Inimigo! Inimigo acima! QG ativado! Inimigo na esquerda da refeite! Protegendo o QG! O QG é nosso! Tem um reforço disponível! Inimigo reforço disponível! Inimigo! Inimigo! Inimigo desativar o QG! Reforço os acamentos! Próximo QG em 10! Se preparem! Inimigo na loja de tapetes! Inimigo aqui! Pessoal, pro QG novo! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Pessoal, vante inimigo acima! Ataque aéreo de precisão inimigo! Que a bewusst! É atingido! QG ativado! As... Inimigo do QG! Voltem pra lá! QG contestado Protegendo o QG QG contestado Radar pessoal do local Atenção de alguém QG contestado Protegendo o QG O QG é nosso Nenhum reforço disponível Nenhum reforço disponível Inimigo perto da rua principal Eles desativaram o QG Reforços próximo QG em 10 Se preparem Falvo avistado Nova localização identificada Inimigo na entrada da caverna O QG é ativo Estão capturando o QG Vamos Nenhum reforço Inimigo no prédio destruído Ele e eu estou do seu lado O QG é nosso Tenha um reforço disponível Tenha um reforço disponível Eles desativaram o QG Reforçam os acaminhos Quase concluído aqui Se preparem Nova localização identificada A gente vai ativar A gente vai ativar A gente vai ativar Estão capturando o QG A gente vai ativar 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 Inimigo na entrada da caverna Menos de 1 minuto Último banco, 159 Abre o posto QG está ativado, reagrupar Certo, se preparem para avançar Nova localização identificada Eu vejo sua retaguarda Inimigo na entrada da caverna Vant inimigo acima QG ativado Estão capturando o QG Vamos Ataque aéreo de precisão inimigo Se cubram Abre o Abre Abre Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Inimigo na entrada da caverna! Inimigo na entrada! Bande inimigo acima! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Inimigo na entrada da caverna! Inimigo na entrada da caverna! Inimigo na entrada da caverna! A CIDADE NO BRASIL